Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beia Lua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com... E aí, galera! Alan, morrendo de calor aqui com vocês! Exatamente, meu amigo! O calor infernal de Netherrealm continua nos assombrando nesse fim de ano e hoje estamos de volta para poder falar de Mortal Kombat 11 neste vídeo para vocês. Só que não falaremos de rumores ou vazamentos dessa vez, mas sobre um tweet oficial do nosso querido Ed Boon acerca do roster vazado recentemente aí que a gente não trouxe aqui no canal. E a gente vai comentar sobre isso aqui e dar a nossa opinião a respeito. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alan, nós estamos aqui de volta para poder falar de Mortal Kombat 11 e esse assunto que está aí na boca do povo no momento. E eu te passo a palavra para poder começar a falar o que está acontecendo, o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, meu amigo. Galera, o seguinte, não é de agora. A gente viu que saiu uma nova lista, vocês pediram algumas vezes para que a gente comentasse a respeito desse novo vazamento. Eu e o Caio, a gente pegou parte dele para comentar. Também tem coisa que a gente desconfia, né? Quando a gente trouxe a primeira lista, a gente viu que tinha algumas informações que davam uma certa credibilidade para a informação que o cara estava postando lá. Uma delas é que a lista tinha valorado antes do jogo ser anunciado e anunciava o Shao Kahn como pré-venda, né? Isso traz um pouco de credibilidade. E aí a gente não gosta de trazer informações que sejam muito fora daquilo que é realidade. Quando a gente viu essa lista, cara, que tinha Nimbus como DLC... Ah, sinto muito. Não, cara, essa lista estava muito, mas muito fora da realidade porque o Nimbus, igual você comentou aí, foi uma brincadeira de 1º de Abril que rolou há muito tempo atrás e tinham personagens clássicos, cara, como Ermac e Nightwolf também no Combat Pack 1, que eu acredito que deveriam vir como roster original, entendeu? Não como DLCs. E até mesmo Pennywise foi citado ali, que é um personagem que, assim, é a comunidade que está querendo muito, entendeu? Não houve nenhuma pista a respeito dele para entrar no roster em algum momento comentado pelo próprio Ed Boon, como foi o caso do Michael Myers e também a especulação do Spawn que está rolando aí. Então a gente achou melhor, tipo, ah, cara, vamos dropar essa lista porque ela realmente está muito sem sentido, entendeu? E não ia render um vídeo tão legal igual a gente gosta de fazer para vocês. E é esse o motivo pelo qual a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje para poder comentar porque é uma coisa que o Ed Boon confirmou, gente. Então muitos aí que poderiam acreditar que essa lista fosse em parte verdadeira já pode tirar o cavalinho da chuva porque o Ed Boon comentou no seu tweet aí quando um cara mencionou ele lá falando que nós já sabemos e colocando essa lista lá para o Ed Boon ver. Foi até engraçado, cara, que no tweet ele colocou, tipo, rá, traga esse tweet novamente quando a gente anunciar o roster oficial e vamos ver o que você vai dizer. Ou seja, a gente sabe que o Ed Boon é muito troll nos tweets que ele faz e tudo mais. Só que da forma como ele colocou ali, ele também achou muito absurdo Então a gente só está aqui para poder trazer para vocês que vão esperar mesmo o Community Review que vai acontecer lá no dia 17 para a gente poder ter realmente mais informações sobre o roster. Eu não acredito que eles vão divulgar o roster completo no Community Review. Acho que eles vão divulgar alguns personagens ali e ao longo do tempo ali, no decorrer desse período entre o lançamento, o beta e tudo mais, eles vão liberando mais informações e revelando mais personagens através de trailers aí, entendeu? É, já aconteceu anteriormente. Da The Realm, ela vai lá, solta uma informação e fica meses, se for necessário, sem falar nada a respeito do jogo. E aí depois, quando eles fazem o anúncio, começa a ter mais informações. O que eu acredito é que nesse evento do dia 17, eles vão mostrar alguns personagens que provavelmente estarão disponíveis na demo do jogo. E aí vai ser o beta fechado para quem comprou o jogo na pré-venda. E a partir daí, eles vão começar a liberar mais informações, tal como o Caio comentou. No entanto, o dia 17 já não está mais tão longe, está cada vez mais próximo, a ansiedade aumenta conforme o dia se aproxima. O tweet que o Ed Boon tinha feito, né, era um tweet com a Sandra Bullock, vendada, né, o molequinho vendado atrás, falando, ó, Kenshi confirmado no próximo Mortal Kombat, né? É, a história de origem do Kenshi, né, Mortal Kombat ali, que ele tinha colocado como título e tal. Exatamente. E foi engraçado que eu vi muita gente comentando na internet, tipo assim, caramba, confirmaram o que é isso no Mortal Kombat? Não, gente, foi só a série da Sandra Bullock que o Ed Boon referenciou lá e quis fazer uma brincadeira em cima, entendeu? Não tem nada confirmado e tal, assim. Esse vídeo aqui é basicamente só para a gente poder esclarecer essa questão do porquê a gente não trouxe essa lista anteriormente, como muitos haviam pedido para a gente, principalmente lá nas lives. E para encerrar, eu queria comentar o seguinte, que é natural que essas listas acertem alguns personagens que vão estar no jogo, afinal, Mortal Kombat, ele tem um número muito grande de personagens, né? Ele tem um conteúdo que é difícil de você dar um tiro ali e não acertar em nada. Eles não vão tirar todos os personagens clássicos do jogo e encher só de personagem novo. E com base nos desejos da galera também, com relação ao que foi no Mortal Kombat X, mas é fácil a gente especular realmente quem irá voltar, entendeu? E quem irá estar novamente. Mas então é isso, meus amigos. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora. O que você acha dessa lista que vazou, cara? Comenta aqui embaixo. Qual foi o seu sentimento quando você viu aquela lista ali? Você achou que era verdade? Você já achou que era galhofa mesmo o negócio? Que o povo já está extrapolando o que eles estão falando aí? O que você achou desse tweet do Ed Boon? Principalmente esse do Bird Box, lá referenciando a série da Sandra Bullock no Netflix, que foi muito bom. E eu gostaria também de agradecer ao feedback de vocês, galera, pelo nosso vídeo de história aí do Sub-Zero, que a gente lançou com uma passagem das HQs, que o pessoal gostou muito. Quer ver mais histórias aí? E a gente vai trazer das HQs e histórias gerais também do Mortal Kombat, que tem muita coisa para a gente poder falar. Não se esqueçam novamente de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Um beijo. Gostoso, C12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto